Sentir o cheiro de temperos, hortaliças, caminhar em folhas secas e até em plástico. Alunos da Serra estão vivendo essa experiência e de olhos fechados. Tudo para sentir o mundo como um autista ou pessoas cegas, de baixa visão. No que chama a atenção sobre a inclusão de pessoas com deficiência, a ideia é fazer com que os estudantes se coloquem no lugar do outro. Não é que nosso repórter também decidiu participar desse experimento? É com os olhos vendados que os alunos da Escola Manuel Vieira Lessa, em José de Anchieta II, estão conseguindo vivenciar o mundo de uma outra forma. 400 alunos do ensino fundamental estão conhecendo a sala sensorial, um espaço onde eles podem aguçar todos os sentidos, menos a visão. Eu gostei muito, foi muito legal. E eu tinha falado com o tio também que quando eu entrou eu não queria mais sair. Minha primeira vez e eu gostei. Muito. Qual foi a parte que você mais gostou aqui do trajeto? A parte de comer e andar. Nessa sala escura, eles passam por uma pequena jornada. E o desafio é identificar tudo o que está ao redor. Tem a parte do tato com várias texturas e formas. Logo depois vem o paladar, com várias frutas para tentar identificar. Qual foi a parte que você acertou mais aqui? Foi da tampinha, da casca de ovo. Nesse mês, os alunos da rede municipal da Serra estão podendo compreender melhor a realidade dos colegas que têm algum tipo de deficiência. Só nessa escola, eles são 31 alunos. Neste mês de setembro, de forma especial, todas as unidades de ensino trabalham atividades voltadas para sensibilizar para a questão da inclusão de crianças público-alvo da educação especial. Nós, normalmente, todos os anos, fazemos uma programação de setembro verde. Então, as professoras de educação especial, juntamente com os pedagogos, montaram uma programação e incluíram essa sala sensorial para que os alunos de baixa visão e os alunos autistas também, porque nós temos alguns alunos autistas matriculados, eles tivessem essa experiência e os próprios alunos, colegas de turma, também pudessem experienciar, né? Mas, é claro, não dá para a gente falar de uma experiência sensorial sem que eu mesmo participe. E para me ajudar nesse trajeto, a diretora Elândia está aqui comigo. Olha, no quesito tato eu até que mandei bem, mas quando se fala em olfato, é, eu sou uma negação, viu? Consegui errar tudo. Mas, no final do trajeto, até que eu dei a volta por cima. O Miguel e o Nicolas são autistas e gostaram da ideia de poder ver os colegas entendendo um pouquinho do mundo deles. Miguel, o que você achou dos seus colegas terem essa experiência aqui na sala? Muito legal. É muito importante essas ações, porque para saber o que outro precisa ou o que está passando, a gente não tem que necessariamente passar pela mesma situação, mas é só se colocar no lugar do outro. Muito boa a iniciativa.